Boa noite! Boa noite, pessoal! Tô esperando aí a galera entrar pra essa live mais que especial, maratona de estilo Natal. Tão vendo aqui a minha árvore, gente. Desse lado aqui eu tenho a arara e desse a árvore de Natal. E aqui eu toda de vermelho pra celebrar esse momento tão especial. Já agradecendo aqui a todo o time de favoritos, gente. Tô muito feliz por estar participando dessa live. Porque eu amo Natal, eu tenho certeza que muitos de vocês aí amam também. Gostaram do meu look, gente? Esse vestido tá babado, né? É um vestido canelado, super retinho. Tá bem em alta, né? Esse decote assim mais reto. E ele valoriza muito a silhueta. Gente, isso aqui que eu tô usando é o tamanho M. E olha a parte de trás dele, ó. Ele tem uma fenda maravilhosa. Isso aqui ajuda na hora que a gente vai se movimentar, né? Deixa eu ver aqui vocês. Também amo Natal. A Márcia disse, maravilhosa, como sempre. Obrigada, gente. Olha só. Já vou falar pra vocês que temos um cupom diferenciado aí, né, gente? Cupom FRANAPP. Vocês têm 10% das compras acima de R$199,00. Então vamos aproveitar pra comprar look de Natal. Look de Ano Novo. Presente pra todo mundo, né? Amigo oculto. Fecha de confraternização. Que tem muitas, né? A gente quer usar um look novo pra casa, né? Ocasião, né, gente? Esse aqui eu amei. Inclusive, eu tô usando esses brincos alongados com o cabelo solto, ó. Mas poderíamos usar super preso. Tá vendo? E o anel. Os anéis também são da Rene, tá, gente? Então eu vou mostrar pra vocês aqui. Bom, deixa eu mostrar, começar já, né, com os looks. Gente, tem pra todos os gostos, tá? Eu vou ter aqui vestido, camisa, que é um ótimo presente, tá? Que é uma peça única que você vai dar e a pessoa vai multiplicar o guarda-roupa dela. Porque é super versátil, atemporal. E eu vou começar por elas. O que vocês acham? Começa pela camisa, pelos vestidos? Comentem aí. Vou pedir pra vocês também encaminharem essa live pra amiga, pra todos os seus familiares. Porque, gente, você vai ajudar as pessoas aí que estão na dúvida do que usar aí no Natal, no ano novo. Porque eu trouxe o look pro ano novo também, tá? Vamos começar com a camisa. Eu trouxe dois modelos, tá? Essa listrada que eu fiquei apaixonada por ela. Gente, camisa tá super em alta. Na verdade, sempre esteve, né? Uma peça super atemporal pra ter um guarda-roupa versátil. Dos dez itens que você precisa ter pra multiplicar a camisa, gente, tá? Nessa lista. E essa daqui, ó, ela tem listras, um tonzinho bege. Tá vendo? Abotamento normal, ó. Você consegue usar aí pra trabalhar. Você consegue usar também abertinha com biquíni. Eu, gente, no final da live vocês vão conseguir ver todos os looks que eu montei. Eu fiz look com essa camisa, com outra que eu vou mostrar pra vocês também. Mas o que eu quero mostrar aqui, que isso aqui é uma ótima opção de presente pra vocês darem a de amigo oculto ou familiares. Não é linho, gente. Na verdade, é um viscolinho, tá? É uma mistura. Tem duas composições aqui, tá? O tamanho que eu peguei pra mim foi o M. É marfino, gente. Tem muita cara de marfino, ó. Você usa aqui uma calça de alfaietaria branca, off, vai ficar maravilhoso. Até mesmo uma beige. Eu fiz uma opção com uma beige, tá, gente? Vou mostrar pra vocês. Então, no final desta live, vocês me acompanham nos stories pra vocês verem tudo. É porque aqui agora eu não consigo compartilhar, gente. Mas eu gravei. Ficou no celular do meu marido. E eu vou mostrar pra vocês. Bom, aqui eu tenho essa camisa também. Gente, olha. Olha essa. Tem vários detalhes bordados. Isso aqui é tipo uma palmeira, gente. Um coqueirinho. E essa daqui tem também na composição o viscolinho. Linda. Maravilhosa, ó. E é toda ela bordada, gente. Isso aqui que... Imagina você ganhar esse aqui de presente. Eu vou ficar assim, feliz da vida. Olha que lindo. Tamanho M também, tá? Bom, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Que vocês gostariam de ganhar uma camisa, gente? Me contem aí, ó. Camisa é vida, né? Eu sou apaixonada. E aí... Tem opção. Deixa eu mostrar pra vocês. Vamos ver se eu consigo, gente, compartilhar aqui com vocês. Pra vocês verem. Ó. Essa camisa eu montei com um cropped. Esse de lurex. Vocês ficaram enlouquecidas quando eu mostrei. E com uma calça cargo. Então, eu fiz uma mistura aí das estéticas, né? Com calça cargo que é mais esportiva. E essa tá super bonita. Vestindo super bem. Eu vou mostrar pra vocês ela na mão, tá? E esse cropped, ele tem na opção também rosa, tá? E nesse tom de dourado que combina com tudo. Super versátil. E olha como é que a camisa veste bem. Gente, essa bolsa... Deixa eu mostrar pra vocês essa bolsa. Pera aí. Essa bolsa tá tudo. Ela é muito linda. Ela é de acrílico, tá? Então, tem uma vibe, assim, praiana. Mas também super chique pra você usar. Olha aqui o meu vestido, gente. Que perfeita que fica, ó. Você pode usar ela como clutch. Porque solta aqui, ó. O detalhe da corrente. Ou você pode usar ela de um brin. Assim, ó. Pronto. Você já tá? Prontíssima pro seu Natal. Eu coloquei um salto. Porque eu vou sair, né? Mas se você quiser usar uma rasteirinha, gente, super dá. Esse salto que eu tô usando é aquele bloco que é muito, muito confortável. Tem um nozinho bem delicado. Mas deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Ai, Fran. Mesmo sendo salto bloco, eu não curto salto. Não tem problema. Gostou do modelinho dela? Eu amei tanto, gente. Isso que eu peguei a rasteira. Olha isso. É muito fofa essa rasteira, cara. É igualzinho o salto bloco que eu mostrei pra vocês. Só que você tem duas opções. Você pode usar, né? Ou assim. Ou o saltinho. Aí, gente. Deixa eu mostrar uma outra opção pra vocês. Segura aqui, produção. Produção tá me ajudando aqui. Vocês sabem que em todas as lives que eu faço aqui, eu sempre trago o conjunto. Porque também é peça versátil. Vamos explicar. Gente, olha isso aqui. Essa estampa tá a coisa mais linda. Quando eu vi esse conjunto, eu falei, eu preciso dele. Eu acho que vocês viram no dia que eu falei que eu ia pegar ele. Gente, a blusa é super romântica. É um cropped que eu sou apaixonada. Porque eu gosto de usar com uma calça de cintura alta. Ou até mesmo com um shortinho que veio pra combinar. Porque a Rene, ela não brinca, né, gente? A Rene, ela faz tudo pensado direitinho. Pra gente arrasar no verão. Porque isso aqui, gente. Você não vai sentir calor. Você vai ficar charmosa, linda. Pode usar com um tênizinho. Pode usar com uma rasteira. Pode usar com o salto bloco. E depois você usa tudo separado. Multiplicando o seu guarda-roupa, tá? Essa estampa está a coisa mais linda. Eu vou mostrar pra vocês no corpo como que fica. Olha aqui, gente. Deixa eu dar um play aqui. Olha isso. Muito lindo esse conjunto. E ele tem um franzidinho ali na frente, tá vendo? Que aí você consegue também deixar assim mais curtinho. Ou puxar. E aí você vai ficar com pouca pele amostra, se você não curte. E também tem elástico no ombro. Então você consegue usar, tipo, ombro a ombro, sabe? Aí, o que eu gosto de mostrar pra vocês é o seguinte. A Fran. Como é que eu faço? Olha, gente. Essa calça. Eu mostrei pra vocês já. Ela é linda. É uma pantalona de linho também. Peça versátil. Aí você pode usar com a blusa. Olha aí. Eu botei o modelo ombro a ombro pra vocês verem. E dessa forma aí, ó. Com a calça. Claro que eu vou mostrar a calça na mão. Gente, olha o tanto que essa calça veste bem. Vocês estão vendo isso? Coloquei com uma bolsinha dourada. Não, ficou um charme. Me conta aí se vocês gostaram. Não, esse vestido. Tô vendo aqui, ó. Amei o vestido, gente. Esse vestido deixa a gente só com a silhueta alongada. Eu já sou alta, tá, gente? Eu tenho 1,72 de altura. Mas eu sinto que eu fico mais alta com ele. Tá vendo? Maravilhoso. Vou mostrar a calça pra vocês. Eu fiquei muito feliz que essa calça entrou novamente. Gente, tá com a grade toda. Mas você aguarda terminar a live. Porque eu vou mostrar muita coisa legal aqui pra vocês. Que aí vocês garantem tudo de uma vez só. Se você for assim, Fran, vai entrar mais desconto. Gente, 10% acima de R$199. Cupom. Fran App. Super facinho. Você vai no aplicativo. Mas aí, pra você não ficar procurando, eu vou colocar, vou fazer esse trabalho pra você, entendeu? Vou colocar os links de tudo bonitinho. Ó, a calça de linho, gente. Pantalona. Essa que eu usei com o cropped. Que eu mostrei pra vocês. Produção, me presta o cropped vermelhinho. Eu fiz isso aqui, gente. Ó, como vocês viram. Comprou o conjunto, tem a calça. Você vai pra uma viagem, tá? Uma viagem de verão. Aí você vai levar essa calça. Você vai levar o conjunto. Usou o conjunto um dia, você vai usar outra vez. Tipo, à noite. Né? Pra jantar. Pra passear. Assim. Você vai ficar, gente. Vai arrasar. Vai ficar maravilhosa. Enfim. Aí, eu amei o conjunto. Amei a estampa. O que que tem mais dessa estampa? Porque assim, Natal, eu gosto do vermelho, eu gosto do dourado, eu gosto do verde. E temos... Temos esse vestido gracinha, gente. Super fresquinho. Pra você usar com uma rastelinha. Um tênis branco. Vai. Vai ficar lindo aqui, né? E tem esse fit super romântico. Gente, olha isso aqui. Vocês estão conseguindo ver que tem miçanga na ponta desse vestido? Olha isso. E aí, você pode usar da forma que eu falei. Ombro a ombro, tá? Ou assim, pra cima. Eu vou mostrar pra vocês como que fica o vestido no corpo. E também tem o mesmo franzidinho. Gente, super leve. Eu fiquei assim, bem jovem, usando ele. Olha isso, gente. Que lindo! Eu usei com a bolsa rígida, essa bolsa perolada que ficou... Olha... Não, tá perfeito, né? Eu quero ler os comentários enquanto eu passo aqui pra vocês. Vamos lá. Tem mais gente entrando. Convidem, gente. Convidem as amigas. Eu amei esse vermelho. Tá lindo, né? Aí eu usei com uma sandália, gente, que tá super hypada. Tá muito em alta na gringa. E aí a Rene... Rene, você é muito maravilhosa. Fez pra gente. Aí não fez só na cor dourada, como eu mostrei pra vocês. Também fiz na marrom. Peraí, deixa eu mostrar pra vocês. Porque isso aqui... Gente... Olha isso. Eu não resisti. Eu quis logo as duas. Eu mostrei pra vocês logo quando entrou, tá? E tá com preço excelente essas sandálias, ó. E tem a marronzinha. Eu calço 38. Tá calçando normal, gente. Muito, muito perfeito. Então, se você quiser presentear alguém, tenho certeza que se você der essa rasteira aqui, essa sandália, vou amar, gente. De verdade. Aí, na dúvida, né? Porque as duas estão lindas. É marrom e é dourado. Mostrei pra vocês já essa sandalinha. Aí, gente. Outra opção pra poder presentear no Natal. Vocês repararam que a minha árvore é do quê? Coloca aí. O que é minha árvore? Qual o tema da minha árvore? Vamos ver se vocês adivinham. Coloca aí pra eu ver. Bora, gente. De que que é minha árvore? Por que eu quero mostrar pra vocês? Eu sou a louca da Disney, gente. Eu sou apaixonada. Então, assim... Ai, Fran. Não sei o que te dar de presente. Tem muita gente que fala assim. Ah, mas você tem tudo, gente. Eu, que me derem da Disney, eu vou ficar com o presente. Brincadeira. Eu gosto de tudo, gente. Eu quero tudo. Bom, eu achei isso aqui da Ré. Gente, é um pijama. É um pijama da Disney. Olha que 100 anos da Disney. Comemoração. E a minha árvore, eu falei, não. Tem que eu mostrar a minha árvore hoje? Olha isso. Super fresquinho. Aquela malha gostosa pra você usar. Vou mostrar como é que ficou no corpo o pijama, né? Eu peguei o tamanho G, tá, gente? Olha aqui. Olha que lindo. Olha que lindo. Lindo, né? Tamanho G. Vestiu super bem. Muito confortável no corpo. Então, assim, ótimo presente. Ó, a Jéssica falou ali. Já quero. O vestido verde, gente. O código. Vou colocar. Vou colocar no final. Já falei pra vocês. Gostaram do pijama? Então, gente, ó. Presentão. Eu amei. Eu quero. Inclusive, tem outras opções. Tem vestido. Tem baby doll. Tem um shortinho com a bluca. Com a camiseta também. Sem ser com a calça. Eu peguei com a calça porque eu vou pra um lugar que vai estar mais frio. Então, eu decidi pegar a calça. Aí, ó. Sei que vocês amam o vestido. Claro que eu tinha que trazer um vestido dourado, gente. Porque tem tudo a ver com o Natal. Bem a vibe, né? E ele tem, ó. Brilhos. Lurex. Canelado. Super confortável no corpo. Adorei esse recorte que ele tem aqui. Porque é bem fresquinho, sabe? Se você não curte deixar o braço assim tão de fora, você pode colocar uma camisa, gente. Você pode usar o vestido. Até porque ele é mais sequinho no corpo. Se você quiser usar com a camisa por cima, você consegue também, ó. Coloca a bolsinha, uma sandália e lá foi você pro seu passeio, pro seu rolê. Sabe? Mas deixa eu mostrar como que ele fica no corpo, gente. Ele é muito lindo esse vestido. Tamanho ele, tá? Olha isso. Eu usei com a sandália, a marrom, se eu não me engano. Acho que foi a marrom. Ó. Olha que lindo. Tem essa faixa, tá? Pra que acompanha ele. Tô mostrando pra vocês. Ai, esse vestido, gente. Olha, já quero usar pra ontem. Ele tá muito perfeito. Eu iria perfeitamente no casamento com ele, tá? Sem dúvida. E ai, pra mim que eu vou usar. Você pode usar uma bolsa assim, ó. Cheia de miçangas. Ó. Cheia de miçangas. Ó, que linda. Perfeita, né? Ou você pode usar aquela rígida que eu mostrei pra vocês. Fica a seu critério. Ou, gente. Tá vendo essa correntinha aqui? Tem muita gente que me perguntou assim. Ai, Fran. Que eu mostrei pra vocês opções de calça. Uma calça cenoura maravilhosa, gente. Eu não resisti. Eu peguei uma de cada cor, tá? Porque tem a vermelha, tem a off, tem a preta. Não resisti. Confesso. As calças vestem muito bem. E acompanha o cintinho. Eu já vou mostrar já, já. O que eu quero mostrar pra vocês é a versatilidade desse cinto. Ou seja... Ah, Fran. Eu gostei do vestido, mas eu acho que ele tá faltando alguma coisa. Pronto. Você coloca. Olha aqui. O cinto que vem na calça, você coloca no vestido. Você já tá pronta. E eu fiz uma produção com esse vestido aqui também, gente. De... Não, vou mostrar aí depois. Calma. Pra vocês ficarem até o final. Mas olha isso aqui. Olha. Precisa atenção. Já não mudou aqui esse vestido? Me conta aí. Ó. Eu amei. Me conta. O que vocês acharam? Gostaram dessa ideia? Agora deixa eu mostrar as calças, né? As calças, gente. Tá aqui, ó. Tem pra todos os gostos. Eu como vestiu bem, tá? Ficou perfeita no corpo. Dá pra fazer várias combinações. Com camiseta, pra ir pro trabalho. É... Eu gosto de usar também com t-shirt, uma pegada divertida. Já tô pensando em usar essa vermelha. Alguma t-shirt bacana. Com Mickey na frente. Olha eu. Olha a minha cabeça. Enfim. Mas vocês querem ver como é que fica no corpo? Querem, né? Eu vou mostrar. Vou mostrar pra vocês. Mas antes, deixa eu tirar uma preta aqui. Só pra vocês verem ela na minha mão. Porque, gente. Isso aqui é linda. Linda essa calça. Vale muito. E depois vocês vão falar assim. Ai, Fran. Tem uma calça assim? Gente, aproveitem essa calça. Tá? Isso aqui vai esgotar. É da A Collection, ó. Todas acompanham o cinto. Ó. O modelo cenoura. Todas. Aí você tira, coloca assim, ó. No vestido. Deixa eu mostrar pra vocês. Como que eu fiz a composição. Ó. A branca, eu coloquei com cor ser. Esse cor ser vermelho, gente. Eu usei ele na última live. Da Black. Não sei se vocês lembram. Ó. Se vocês estavam aqui. Então, o branco com vermelho. Você vai usar no Natal esse look. Se você quiser. Gosta de calça. Olha o... O de lurex dourado com a calça vermelha. Gente. Que lindo que ficou também. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse top. O top de lurex dourado. É um douradinho que eu tava... Mostrando aqui. Ah, tá aqui. Aqui, gente. Esse daqui, ó. Tá vendo? Eu coloquei nessa produção com a bolsa dourada. E a preta com esta blusa maravilhosa. Gente, quando eu vi essa blusa na loja, eu falei... Que blusa linda. Porque como a calça é mais sequinha, eu gosto de usar com algo em cima, assim, mais expressivo, né? Vamos dizer assim. E essa blusa é muito diferenciada. Ela é bem central, sabe? Ó, listrada. Lista tá super em alta, né, gente? E olha o decote dela. Ela fica linda no busto. Além do que... Volta aqui pra mim essa blusa que eu quero mostrar. No corpo de novo. Olha aqui. Ela tem esse detalhe. Então, fica lindo o busto. Ela é um pepum, tá, gente? Então, é bem feminina. Bem estenta, não sei o que? Com a pegada fashionista. Porque ela tem as mangas bem bufantes. Mas aí você vai falar... Nossa, que tecido é esse? Gente, tecido é viscolinho. Tecido bem respirável. Bem confortável pra usar no verão. Você pode usar com uma calça de linho. Aquela calça de linho que eu mostrei pra vocês. Vocês conseguem usar com a própria preta. Que eu vou voltar aqui. Pra vocês verem com a preta. Deixa eu botar aqui o vídeo mais pro finalzinho. Aqui, ó. Com a preta. Consegue ver, gente? Aí eu usei com aquela bolsinha de brilhos. E a sandália. Nossa, essa blusa, gente. Ah, tamanho M, tá? Ela tá muito maravilhosa. A bolsa que eu usei foi essa daqui, ó. Essa pretinha. De brilhos também. Você fica... Você dá uma diferenciada. Coloca um ponto de brilho ali. Fica ótimo no look. E dá pra usar brilho de dia sim, gente. Sem problema nenhum, tá? Enfim. Eu ontem usei esse conjunto aqui. Eu amei. Gente, a René tá cheia de opções. De looks assim, no tom off-white. E eu gosto bastante do off-white. Por quê? Porque você consegue depois usar, né? Você compra pro ano novo. E ele é uma linha super leve. Tem fogo na parte de baixo, tá? O tamanho que eu peguei tanto da parte de cima como da parte de baixo foi M. E assim que terminar aqui, eu vou mostrar pra vocês como ficou esse look no corpo. Tá, gente? Veste super bem. Aí, falando em brilhos, não tinha como deixar passar. A perua que existe em mim grita. Olha isso. É um vestido com fit mais amplinho, sabe? Ele não é aquele vestido coladinho no corpo. Ele é mais solto. É um modelo mais curtinho. E ele bem fresco. Porque olha aqui, gente, ó. Tem alça fininha. Por dentro, todo forrado. Então, não pinica. O tamanho que eu tô usando é o M. E vocês acreditam que eu peguei esse cintinho e dei uma cinturada? Porque afro é um prateado, gente. Ele é meio... Tem vários tofes. É furta a cor, tá vendo? Mas eu adoro misturar os banhos do dourado com prato. Porque eu acho que fica muito interessante o look. Fica bem moderno, tá, gente? E olha aqui como é que ficou. Olha isso. Eu amei. E ele tem como regular a alça, tá, gente? Gente, deixa eu beber aqui um pouquinho de água que eu falo pelos cotovelos, né? Olha, a produção separou até uma taça pra mim. Hum. Deixa eu ver aqui. Ana Flávia. Oi, meu amor. Guarda-roupa está todo renovado com as suas dicas. Ai, que bom. Ai, minha prima, Paula. Que bom, prima. Que você tá gostando. Que eu vou dando ajudar. Enfim, já aproveita e garante já os looks de Natal e Ano Novo. Os presentes, todo mundo. Com o Pompom From App, você vai garantir 10% das compras acima de R$199, tá? Bom, eu tô amando, gente, essas blusas assim, ó. Com o detalhe franzido na frente. E também tem o mesmo brilho. Você pode dar esse aqui de presente e você vai arrasar, gente. E, ó, esse aqui é perfeito pra quem não gosta de mostrar o braço, tá? Sem aquela amiga que gosta de um brilho. Pensa nela, ó. E não gosta. Perfeita essa blusa. Ela não gosta de mostrar o braço. Você vai arrasar porque ela tem um decote B que alonga, valoriza também o colo. Esse franzidinho, assim, ela não curte usar. É a barriga de fora, gente. Isso aqui puxa. E aí fica tudo direitinho, ó. E tem também, ó, detalhezinho, aviamento, que faz toda a diferença, né? Aquele detalhe especial que tem na peça. Aí, gente, eu montei o look, vou mostrar pra vocês depois, que foi com esse short de alfaietaria. Gente, isso aqui, vocês que amam shortinho de alfaietaria, quando eu mostro, vocês ficam louca. Tá aqui, gente, olha esse. Tem um martingale com detalhe dourado. Aqui só tem a lapela que dá aquela informação que é uma peça cargo, sabe? Mas não é. O tecido é arrumado porque é um crepe. Tá vendo? Isso aqui é bem acolete, ó, gente. Carinha de acolete. Eu montei o look assim, ó. Essa blusa com esse short. Olha como é que fica lindo. Você pode usar uma sandália, uma rasteira, que vai ficar ótimo, né? A blusa foi M e o short, gente. Esse daqui é 44, tá? Porque ele fica... Esses shortinhos ideal que a gente use mais soltinho no corpo. Eu uso... Vocês até falam, Fran, você pegou 42... Você pegou dessa vez 44, mas você é 42. Sim, gente, mas tem peças que eu gosto de pegar um tamanhozinho maior pra ficar mais soltinho. Porque eu tenho uma coxa ali um pouco mais grossa, vamos dizer assim, né? E aí, gente, tem também a saia. Saia longa, que tá super em alta. Tem, acho, com tecido mais grosso, mas eu amei essa daqui porque ela é bem fluida, assim, levinha, sabe, gente? Tem dois bolsos cargos. E eu montei o look usando com a camisa. Ficou lindo. Deixa eu ver aqui se... Produção, mostra aqui, por favor. Eu preciso mostrar esses looks. Gente, tem mais, depois eu vou conseguir mostrar pra vocês, tá? Pra vocês não me abandonarem aqui. Olha aqui, o que que eu fiz. Eu botei com biquíni na parte de baixo. Vocês amam esse biquíni? Também é da Rene. A camisa, a saia. Tá vendo que... Curtiram esse look, gente? Ó. Nossa, essa saia tá vestindo muito bem. Ó, linda. Ah, é essa bolsa de palha. Deixa eu mostrar a bolsa, gente. Deixa eu mostrar como ser linda, sabe? Ela tá muito perfeita. Olha isso. Ah, encantadora. Gente, cabe um monte de coisa aqui dentro. Ó, o lado dela é esse aqui. Tem esse detalhezinho pra prender. Gente, olha o acabamento dessa bolsa. Tá linda demais. Ó. Com branco fica lindo, né? Então, eu amei. E sem contar que essa saia, gente, vai dar pra usar de diversas formas. Já tô pensando em vários looks com ela. E, tipo, não foge daquele modelo tradicional, sabe? Por ela ser mais leve, né? O tecido perfeito aí pro verão. E você vai usar muito. Inclusive, até mesmo com um cropped. Um cropped não. Com esse corsé aqui, ó. Você consegue usar aquela saia lá que eu mostrei pra vocês com esse corsé. Tá vendo? Olha que lindo. Ele veste super bem, tamanho M. Você consegue usar também com calça pantalona. Aí, gente, olha essa blusa, que linda. Não tem uma paixão. Gente, eu amo um brilho, né? Olha esta blusa. Vocês vão ver o look. Gente, vocês vão ver o look que eu montei com esta blusa. Se preparem. Ó, eu aproveitei que eu tava já com um biquíni. E aí coloquei ela. Ela é toda de brilhos. É um tule, tá? Você consegue usar com uma pantalona branca. Você consegue usar com aquele shortinho de alfaietaria. Sabe? Porque é o mesmo tom. Tem um brilho. Peraí. Deixa eu mostrar pra vocês com a calça que eu montei. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá aqui nesse último vídeo. Ah! Peraí. Depois vocês vão ver isso com calma, tá, gente? Olha isso. O mesmo a parte do biquíni que eu mostrei pra vocês naquele look da saia com a caminha. Camisa, né? De coqueirinho. Olha esse look, gente. A camisa. A calça pantalona. Essa calça, ela acompanha esse cinto de palinha que tá a coisa mais linda. Ele estica. E é removível. Então, você pode usar com outras peças do seu guarda-roupa. Não. Ficou perfeito. Gente, eu amei esse look. Já quero usar também. É bom que eu faço essas lives assim, né? Então, eu fico montando os looks. Já fica tudo pronto pra usar. Aí, não precisa pensar mais, sabe? Até acabar todos os looks que eu montei aqui. Não tô mostrando tudo, hein, gente? Depois, no final da live, vocês vão conseguir ver. Ó, a blusa tamanho M. Linda, gente. Perfeita. Maravilhosa. Podia ter uma de cada cor. Eu queria, inclusive, uma preta igual essa. Eu não vi ainda, mas eu quero. A calça que eu botei, que eu mostrei pra vocês, é essa daqui, gente, ó. Tonzinho verde. O diferencial dela é aqui, ó. Na barra dela, ela tem esse detalhe pra você ajustar. Então, você pode deixar ela mais curtinha, né? E aí, vai do seu gosto. Veste super bem também da A Collection. Essa eu peguei tamanho 44, porque o tecido, gente, não estica. E eu queria ela mais soltinha, uma informação mais esportiva. Mas, vocês viram que eu coloquei com cropped, ficou ótimo. Até mesmo com esta blusa aqui, fica linda, né, gente? Então, tem um... Ah, a calça. Como que eu não vou mostrar a calça? Olha isso, gente. Essa calça, meu Deus, ela é linda. Aí, essa calça, ó. O tamanho 42 dela, tá? Não fica transparente. Antes que vocês me perguntem aí, vamos lá. Essa minha hairstyle... Ai, gente. Vocês amaram essa calça no dia que eu postei. Porque eu mostrei ela no provador. Eu mostrei várias vezes. Gente, acho que eu fiz uns 4 looks com ela, vai. E agora eu mostrei mais uma opção pra vocês com essa blusa de brilho. Tá linda, hein? Não fica transparente. Não fica transparente. O cinto vem junto. O cinto vem junto. Acompanha a calça, esse cinto. E aí, você depois tira e vai usar um vestido também. Se você quiser cinturar uma outra peça. Mesma coisa, isso aqui, ó. Acompanha, tá? E esse vestido tá tudo. Olha isso, gente. Como esse vestido tá perfeito. A sandália... Eu amo salto bloco, né? Eu sempre falo pra vocês no provador sobre o salto bloco. Eu acho que eu já mostrei tudo. Será? Ah, não. Como? Vestido. Mais vestido. Eu peguei mais. Esse daqui... Quem lembra do amarelo do ano passado? Acho que foi do ano passado. Acho que foi. Não tô lembrando agora, gente. Eu tenho esse vestido aqui, amarelo. E aí, a Rene fez o rof, o branco, pra gente passar o ano novo, belíssima. E depois usar no dia a dia, né, gente? Com uma rasteirinha, com essa sandália aqui que eu tô usando. Com uma bolsa douradinha, uma bolsa de palha. Você pode levar pra praia. O tecido é algodão. E tem esse detalhe de assimetria que eu sou completamente apaixonada. Olha isso, gente. Muito feminino. Peguei o tamanho G, tá, gente? Porque ele ficou um pouco... Ficou mais compridinho. Mais soltinho aqui. Ficou ótimo. Eu adorei. Deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou no corpo. Porque eu gravei ele no corpo. A mamãe falou que você ficou perfeito com esse vestido dele. Ai, obrigada, mamãe. Obrigada. Aqui a produção que tá lendo os comentários, gente. Porque eu não consigo ler. Cadê o vestido branco? Não sei se tá aqui. Mas eu gravei ele. Eu queria muito mostrar pra vocês. Ah, não. Gente, o kimono. O kimono tá aqui, produção? Não sei se o kimono tá aqui. Tá dobrado aqui? Eu queria muito mostrar o kimono. Deixa eu mostrar aqui no vídeo. O kimono tá lá em cima. Eu acho que tá lá em cima. Olha só, gente. Lembra da calça que eu mostrei pra vocês? Aqui sou eu fazendo as transições. O vídeo ele tá cru. Bom, esse kimono eu peguei porque eu fiquei apaixonada por ele. Ele é do mesmo tom da calça. E é perfeito pra usar assim como terceira peça, tá? Ele traz muito estilo pro look. E olha isso, que lindo. Eu usei com a parte do biquíni por baixo. E esse kimono eu também peguei, mas eu achei que eu tivesse descido com ele. Bom, mas vou mostrar pra vocês depois da sequência tudo direitinho, tá, gente? O vestido branco já mostrei. Deixa eu ver o que que foi. O que que tem mais? Ah, tem conjunto de alfaiataria. Eu sei que vocês vão pirar também. Esse conjunto tá muito lindo, gente. Pera aí que eu vou mostrar. Fiquei louca com ele. Vocês amam esse shortinho, esse modelo, né? E esse aqui tá bem levinho, gente. O tecido dele. Ó. Olha isso. Tem forro, tá? Tem forro, gente. Ó. Bolsinho cargo. E é uma bermudinha mais, é, compridinha. Tamanho. 44. E olha esse corente. Que você vai usar junto. Ou depois separado. Com aquela calça de linho que eu mostrei pra vocês. Com outra calça off. Que tem um cinto, né, gente? Essa calça aqui, ó. Imagina. Se você não vai usar. Olha aqui. Perfeito. Você consegue usar diversas formas. Ah, Fran, eu não gosto de shortinho. Eu gosto de usar com calça. Pronto. Olha aqui. O contraste que tem dos botões. Enfim. Tem muita coisa bacana. Aí, gente. Pera aí. Eu vou viajar. E é claro que eu vou levar presente da Rene. Pras minhas sobrinhas, né? Vocês querem ver o que eu vou levar pra elas? Querem? Gente, eu aproveitei, né? Esse desconto pra dar de presente. Aí, aproveitando de estar aqui em frente da minha árvore. Olha isso, gente. Que coisa mais fofa. Essa fantasia da broca de neve. Gente, a fantasia é de luxo, tá? Tá a coisa mais linda. Eu quero ver a reação dela quando ela vê. Ela tem dois aninhos. Vai fazer três anos. Olha que fofa. Faz em fevereiro, gente. Não é muito lindo? Olha. Então, eu tenho duas sobrinhas. E eu vou dar de presente pra elas. E olha esse... Gente, inclusive. Esse vestido maravilhoso aqui. Se tivesse ele na versão adulta. Eu ia querer, tá? Ó. Tem esse lese. Essa cor linda. É tipo como se fosse um jeans. E ele é longo. Só que ela tem dez anos, né? Então, pra ela vai ficar longuinho. É muito lindo. Olha isso. E ele dá pra usar assim, ombro a ombro. Com esse detalhezinho aqui. Essa amarração. Olha o babado. Então, quer dizer. Parte infantil maravilhoso. Gente, a parte infantil da Reni. Eu fico assim, noquecida. É muita coisa linda. Também tem o masculino. Esse desconto pega em todo o app. Na parte de praia. Na parte de roupa de academia. Calçado, gente. Ó. Roupa infantil. Então, aproveitem. Fran app. 10% nas compras acima de 199 reais. Tá, gente? Oi? É, eu já mostrei. Ah, não. Eu mostrei o bicho branco no corpo pra vocês? Olha, gente. Produção tá antenada aqui, hein? Que bom. Tá lindo. Olha como é que ele veste bem. Botei com a bolsa douradinha. Ó, gente. Tá vendo como é que ele fica mais soltinho? Ele tá perfeito. Perfeito demais. Eu amei. Ó. Então, é isso, gente. Me contem o que vocês acharam. Curtiram a live? Espero que vocês tenham gostado da minha escolha. Das minhas escolhas, na verdade, né? E que vocês aproveitem bastante aí pra garantir todos os seus looks, presentes de Natal. Quero desejar todas boas festas. Que seja um dia incrível pra vocês, pra toda a família. Tá bom? E muito obrigada mais uma vez, minhas maravilhosas. Maravilhosas, tá? Eu sou muito desogiada, muito feliz por estar fazendo parte aqui do time favoritos. E ter vocês aqui como companhia comigo diariamente. Não só aqui nas lives. E vocês moram no fundo do meu coração. De verdade, tá? Beijo. Agora eu vou embora. E na sequência, vou colocar o link de tudo. Beleza? Beijo, gente. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.